E aí galera, beleza? Hoje eu vou gravar a atenção pra vocês DTS2 E aí galera, estamos aqui pra subir a Serra do Rio de Janeiro Eu sei que eu já desci Mas subi ainda aqui no canal Eu acho que não Eu vou estar passando por ali Novamente Não sei se eu já passei Pra descer eu sei que eu subi E faz pouco tempo aí Então vamos apanhar o ofensimento O mundo DTS2 O grande blog aí pra vocês baixarem seus mods Eu sempre uso ele aí Ultimamente aí também eu não tô baixando mais mods Porque eu quase não tô jogando mais Eu tô resolvendo umas coisas Fazendo umas coisas Então não tá dando muito Pra gravar Pra ficar mexendo no computador aí Ah não, vamos acelerar Acelerar a estreca e a gente vai subir uma serra né galera Mas então é isso aí Eu conto com o like de vocês no canal E nesse vídeo também Em todos os vídeos galera Eu quero a presença de vocês aí Me ajudando O canal tá com feedback bom Tô começando aí Eu fiz um vídeo aí de zombie Que zumbiu né Zumbiu Sei lá como é o nome aqui lá Tô meio gripado aí Toda noite bate uma gripe Eu fiz aquele vídeo lá Do zumbi lá Eu acho que é jogo filé pra caramba E agradeceria isso Se vocês curtirem lá Dá uma passadinha Dá uma montadinha no canal aí Foi sexta-feira ao ar Quinta-feira ao ar Quarta-feira ao ar Vamos começar a serra aqui então Vai começar a subir Serrinha de Rio de Janeiro aqui Rio de Janeiro e Não sei qual que é a outra cidade lá Vai começar a reduzir Esse cara vai no embalo louco né Vai começar a reduzir e pisar Bora Chegar no meio E no ponteirinho verde ali De 25 ali Pode trocar Chegou Chegou Vai dar uma Vai dar uma Uma gritada aí Mas vai ir Vou colocar no 4S E deixa aí Agora os outros caminhões Começam a pesar também Mas galera É o seguinte Eu preciso Muito de vocês aí No canal No lado No vídeo né É Então eu preciso muito De vocês aí Pra tá ajudando Compartilhando Esses vídeos Que eu faço É Me ajudando aí Cada vez mais A crescer aí No YouTube É Graças a vocês aí Que eu sou chegando Nos 2.200 inscritos Já estão mais eu acho 2.210 Eu acho que eu tô Nem vi hoje É Então Cada vez mais aí Agradecendo vocês Muito obrigado mesmo É Cada vez mais A família tá crescendo aí Então É isso aí Muito obrigado Quem ajuda Quem compartilha os vídeos Eu sei que eu tô Me parado aí Me aqui abandonando Mas vamos continuar Não vou parar de gravar Pelo menos um vídeo Por semana Daqui uns tempos Acho que eu faço Não sei Vamos ver É Não mas acho que Eu continuo com os 3 Quando não sai 3 Pelo menos 2 Na semana sai É Geralmente é o mais De sexta-feira Que não sai Quando eu gravo na quarta Que é pra sair na quarta E não sai Eu coloco na sexta Então É Fica indiferente Vou tentar fazer alguma coisa aqui Pra não deixar aí Sem vídeo Na Na sexta Pelo menos Sei lá Não deixar faltar Nesses 3 dias Que eu posto Pra quem não sabe Eu posto no vídeo Na segunda, quarta e sexta Segunda, quarta e sexta Geralmente eu publico Nesses dias Quando eu não publico Na quarta Eu publico na sexta Quando eu publico na sexta Eu publico Não publico Quando eu não publico na sexta Eu não coloco Daí Geralmente eu coloco mais de quarta De segunda e quarta Segunda-feira é sagrado Geralmente aí Eu tô meio que preguiça De gravar Mas eu gravo Que nem hoje Eu tava com uma preguiça danada Tô com uns projetos aí E Quase que não ia gravar mais isso Eu falei, não Eu tenho um povo ali pra Que querem assistir um vídeo De outro Que maneiro Daí eu tô pegando aqui E coloco fazendo aqui Eu não sei se Se eu vou continuar muito Conhecer o YouTube ainda Sei que eu vou fazer aí Da minha vida Vamos ver Pro futuro Mas Com certeza aí A gente vai vendo O cliente já espera Eu tô subindo a céu E o cliente tá esperando a carga Beleza Tranquilão você Já acabei de pegar a carga O ritmo que eu tô Falta uma hora e quinze E aí, caraca Ah, agora já caiu Toda pressa no motor Caixa de câmbio confusa Essa do AI Aqui tá reduzida Vai aguentar o baque? Não vai Acho que não vai Aqui vai aguentar a subida Olha o turbo do bagulho Tá cantando Que nem louco Eu tô jogando com o G27 Mas eu não tô gravando aqui Porque está tarde Eu não quero posicionar Toda a câmera aqui Dá um trabalho pra pega Dar pega quer dizer E também dá muito trabalho aí Ficar tirando o celular O celular é um Moto G Dá um trabalho do cacete Fazer um monte de coisa com ele Ter que conectar os bagulhos e tal Ah, quem tem aí o Moto G Sabe como é que era publicado Pra tirar os bagulhos dele Mas eu já aprendi já de um jeito filé e tal Mas isso aqui conta mais que a preguiça Então a preguiça não tá deixando eu gravar direito Mas vamos vendo aí Os carros meão tudo passando aí que nem um loucão Nem parece que é uma C Parece que é motor 1500 Oh, parece que é motor É meu Mil cavalos Motor mil cavalos Sei lá Alguma coisa assim Só Corpo aí Estamos chegando já Falta 61 km Uma subidinha de serra bem pesada aí Pra um Já um Caminhão da mão Bem pesado mesmo Caminhãozinho da mão Puxa bem também Mas isso aqui não é tão forte Que nem se fosse uma Scania ou um Volvo Olha só É como se puxasse um Um polvão, né E a carga também não sei se é muito pesada Nem vi que aqui eu tô carregando Plástico Granulado É, umas bolinhas de plástico Que eu uso pra fazer sacolas Os bagulho Tudo muito louco Destino Volta redonda Se melta as partes É Vou ganhar 209 euros Por isso Eu tenho 50 50 minutos Pra fazer a carga Agora o negócio é acelerar Agora pisar fundo no acelerador Com os três pés E levar embora Vambora E pra na chulipa Meia-doite e 48 agora Tô gravando Vou dar um farol alto aqui Tirar esse S Aqui é polícia É polícia Estamos chegando ali já Falta 93 km Parece que está perto Não sei É, não tá tão longe Mas também não tá tão perto Vamos ver se vai dar pra chegar Vamos ver se vai dar pra chegar Acho que seis 36 minutos pra chegar lá Vamos acelerar esse bagaceiro aí Ali tinha uma plaquinha de volta redonda Mas acho que não é uma empresa privada Que é longe da cidade, né? Todas as empresas são privadas Mas é uma guri na verdade Mas eu acho que é fora da cidade Vamos ver aqui A empresa que é 28 minutos Vai dar lá 25 Nossa, vai dar em cima 24 minutos Tem que chegar e bater o dedão no espaço Vou ter que voar na estrela Vou ter que voar na estrela Vou ter que voar na estrela Vamos chegar atrasado Como quase sempre aí Uma mania já De colocar a segunda no quebra-mola Isso aqui dá pra fazer auto-escola Colocar uma segunda pra passar no quebra-mola E também não só acelerar Vamos entrar aqui Só pra fazer isso na vida real Fazer uma curva daquele jeito ali Que é louca, churro Agora a bolinha Vamos entrar Vai lá, tchurro Então vamos levar lá no fundo já Bom galera, já vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo Chegue tarde ainda Nossa Nossa, demorei 6 minutos O cara me deu um outro de 4 dólares Menos 4 XP Mas é isso aí então Muito obrigado por assistir Até a próxima Valeu e fui, fui, fui 48 horas acordado Isso é cachorro, magro, fitness Sem carteira assinada Isso é cachorro, magro, fitness E o mano Michael Douglas Beijo, assim e tal Obrigado.